Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui na fila do Ouro Preto Mostrar pra vocês aí, ó O passarinho aqui, ó, nas plantinhas da gente Ah, voou, terminou de voar Pois é, aí, ó Mostrar aí um pouco pra vocês aí A gente tá organizando ainda Daqui a pouco eu mostro mais aí Quando tiver tudo organizado, certo? A gente fica aqui perto do açougue sempre E já já eu mostro pra vocês o resultado aí Da organização da gente Então, pessoal, conforme eu tava mostrando aí no vídeo Apareceu aí um passarinho aí nas nossas plantinhas Enquanto a gente tava arrumando Aqui nessa feira eu consegui fazer o cadastro A Aline também é cadastrada aqui Lá na feira da Coab a gente tá tentando cadastro Não tá fazendo por conta da reforma que vai ter lá Que eu falei no vídeo de ontem pra vocês Então aqui a gente teve um cadastro Mas não quisemos colocar a banca lá dentro da feira Como a gente já falou A gente colocou aqui, certo? Aqui perto do açougue, ó Aqui onde a gente colocou A banca da gente E aí a gente coloca Essas caixas que eu trago as plantas dentro Aí a Aline organiza uma parte das plantas aí E outras plantas a gente coloca aqui no chão mesmo Tá vendo aí, ó Adubo, né? Hibisco Aí os buganviles E aí o carrinho também, né? Nosso carrinho também vira banca Vocês vêem aí, ó As plantinhas que a gente traz, né? A gente vende muito pelas redes sociais também Instagram, Facebook WhatsApp A gente tá sempre postando as fotos nos status Nos stories E aí só pra vocês verem aí Um pouquinho aí do nosso trabalho, né? Tem muita coisa que a gente produz lá na roça mesmo E algumas coisas a gente compra, né? Por exemplo, essa parte aqui Quase toda vem da roça A gente mesmo que produz Inclusive esses aqui, ó Patinha de urso Algumas suculentas também a gente já tá produzindo Algumas a gente compra Roseira, algumas a gente tá produzindo Algumas a gente compra E assim a gente vai levando A ideia minha é futuramente ter um viveiro, né? Conseguir fazer o poço artesiano E fazer um viveiro de produção de mudas Pra gente não ter necessidade de comprar A gente mesmo produzir e vender Essa é a ideia Né? A terra a gente já tem Só falta conseguir água pra Pra esse trabalho Então é isso aí Espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus E forte abraço a todos E assim? Tchau